Oi gente! O vídeo de hoje é bem rapidinho, mas no vídeo anterior eu notei que surgiram vários comentários de vocês pedindo o tutorial da maquiagem que eu tava usando. Então aqui estou, trouxe o passo a passo completo pra vocês e a maquiagem é muito, muito fácil, vocês vão amar e vão querer fazer também. Vamos lá! Bom, como vocês estão vendo, eu tô de cara limpa, né? Eu tô sem produto nenhum na pele e eu acho que é importante a gente começar cuidando da pele. Eu começo aplicando esse tônico pré-maquiagem, eu vou aplicando ele com algodão e eu achei incrível porque retirou todos os resíduos de qualquer sujeirinha e resto de produto que tava na minha pele. Depois eu venho com esse primer, é um fluido matificante e eu sempre gosto de aplicar primer ou alguma coisa pra deixar a pele mais mate, suavizar os poros, enfim. E agora eu venho aplicando a base. Por um instante eu achei que essa cor ia ficar um pouco escura, só que na hora que eu fui espalhando ela foi meio que uniformizando com a minha pele, sabe? Ficou num tom bem bonito e depois eu fui aplicando o corretivo nas olheiras, no queixo, ali um pouquinho na testa pra iluminar e eu fiquei apaixonada pelo corretivo. Gente, a cobertura dele é bem alta e ele é num tom mais amareladinho que eu gosto muito, eu acho que fica muito bonito. Fui dando umas batidinhas com a esponjinha e com o pincel também pra uniformizar. Próximo passo é o pó compacto, eu usei num tonzinho mais claro pra selar e também ajudar a dar uma iluminada. E depois eu vim com contorno. Eu usei um marrom meio terra pra além de contornar poder dar aquele efeito de bronzer mesmo. Depois eu dei uma leve corrigida nas minhas sobrancelhas. Como eu já tenho um micro, eu não precisei fazer nada demais, assim. E depois eu vim com esse gel pra sobrancelhas que eu achei que deu um efeito bem bonito. No vídeo eu acho que não dá pra perceber, mas pessoalmente deixou a sobrancelha com mais volume, com efeito mais natural. E depois eu peguei esse tom de marrom bem avermelhado. Eu achei a cor dele linda. É tipo um laranjinha, assim. Eu achei que ficou bem bonito. Eu amo esse tom. Pra esfumar. E fui esfumando bastante. Esfumei ali no côncavo, esfumei abaixo dos olhos, ali abaixo da linha d'água. E depois eu vim com esse creme fixador. Ele é próprio pra aplicar glitter. E depois é claro, eu vim com glitter dourado. Que eu achei que super combinou com esse marrom que tava no côncavo. Gente, é uma maquiagem muito fácil. Você esfuma alguma coisa ali no côncavo, coloca um brilhinho na pálpebra móvel e tá pronta. E hoje eu não apliquei cílios postiços, então a make tá bem fácil, mas também não deixou de ficar aquela coisa bonita, sabe? Eu apliquei bastante máscara e os cílios ficaram bem curvadinhos. Eu achei que deu um efeito bem legal também. Fui aplicando blush pra dar aquele ar de saúde. E o iluminador, eu usei essa sombra meio cintilante, que eu achei que brilhou bastante, gente. Sério, deu um efeito bem bonito. E o batom eu apliquei um nude que não é mate, ele tem um efeito meio gloss. E ficou sim o resultado final. É uma maquiagem muito prática, muito fácil. Você pode mudar a cor do glitter, a cor da sombra no côncavo. Enfim, espero que vocês tenham gostado e se inspirado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!